Uau! Hã? Oh! Para! A gente vai levar Brunca! Olha, eu sou o Garin, Estema Guarda! Poder de Demacia é o fim desse monstro! Hã? 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 Tá girando pro lado errado! Hã? Hã? Ouça, criatura! Você não tem chance contra a Fiora Lohan! Hã? 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 Demacia! Hã? Como ela consegue lutar assim? Tão perto da Glória! Você é ágil. É só não baixar a guarda. Acha que estão prontos para a vanguarda? Bom, a parte do prestígio eles sabem. Mas a busca pela glória não vai longe. A glória vai estar lá quando você falhar. A glória vai ajudar a superar cada desafio. Um verdadeiro demaciano busca a excelência. Então quando enfrentar as terríveis presas da morte, você não vai hesitar! Fiora. Você queria que eu mentisse? Continuem assim.